Esse é o Fire TV Stick da Amazon, um dispositivo que promete transformar a sua televisão em uma super smart TV. Com ele você consegue assistir filmes e séries, programas de TV, ouvir milhares de músicas, jogar e até navegar na internet usando a sua televisão. Mesmo com todas essas funções, será que ele é melhor do que um TV Box normal? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Existem basicamente três versões do Fire Stick. Você tem a versão Lite, você tem a versão normal e você tem a versão 4K. Vamos entender também qual a diferença entre essas três versões e qual seria a melhor opção para você, caso você quisesse comprar um. Lembrando que caso você se interesse pelo produto e queira comprar um desse aí para você, confere o primeiro link na descrição. Quem sabe você pegue ele aí por um precinho bem camarada. O Fire TV Stick é um dispositivo de streaming desenvolvido pela Amazon. Ele funciona de uma forma muito simples. Basta você conectar na porta HDMI da sua TV e pronto, ele já vai funcionar. Se a sua televisão tiver entrada USB, nem da fonte precisa. É só conectar na entrada USB e já vai funcionar direto. Simples assim. A partir disso é só conectar ele no Wi-Fi da sua casa e em questão de minutos você já vai ter acesso a todo o acervo de aplicativos que esse dispositivo traz. A principal vantagem é que ele é um dispositivo oficial da Amazon, então ele vai estar sempre recebendo atualizações, deixando ele sempre compatível com as principais novidades do mercado. O Fire TV Stick vem com 1 GB de memória, um armazenamento interno de 8 GB. Ele vem com um sistema operacional Fire OS da Amazon, que é baseado em Android e por isso ele acaba sendo compatível com vários aplicativos. Além de ter conexão Bluetooth, que permite você conectar caixa de som ou um controle de videogame sem fio, como por exemplo o controle do Play 4. Ele tem suporte ao Wi-Fi Dual Band, ou seja, você consegue conectar ele na rede 5G ou na rede 2.4. É claro que para qualquer aparelho de streaming, o recomendado é sempre você conectar ele na rede 5G. Assim você vai ter a melhor velocidade possível e o seu vídeo não vai ficar engasgando. É muito chato você ficar assistindo um filme e o filme ficar travando toda hora. A partir do momento que seu aparelho foi conectado, agora é só entrar com a sua conta da Amazon. Feito isso, logo de cara já vão aparecer todos os aplicativos que vêm instalados de fábrica dentro do Fire Stick. É claro que você tem total liberdade para instalar outros aplicativos. Basta você ir na loja de apps que você vai ver o que tem disponível lá para você. Aqui no controle você tem 4 botões de acesso rápido aos principais aplicativos do Fire Stick, como a Amazon Prime, a Netflix, os aplicativos e a Amazon Music. Mas o que chama a atenção mesmo é o botão azul que transforma a sua televisão em uma espécie de Alexa. Basta você pressionar ele e você pode mandar comandos de voz, como se você estivesse falando com assistente virtual. Eu estou aqui com o Fire Stick conectado na televisão e vamos ver algumas coisas interessantes que dá para fazer com esse aparelho. Por exemplo, abrir o YouTube. Aqui está a YouTube. Você percebe que ela já abriu o YouTube aqui de maneira bem rápida. Estou aqui no meu canal, vou abrir um vídeo para a gente ver se ele roda direitinho, se fica bem fluido ou fica engasgando. Vamos ver. O vídeo até que abriu bem, mas eu acabei esquecendo o áudio da câmera desligado e não capturou o som. Fechar o YouTube. Tocar Legião Urbana na Amazon Music. Tá lá, Legião Urbana, tocando, ainda é cedo. Eu vou tirar para não dar problema com direitos autorais que o YouTube não gosta disso. Mas essa música é legal. Abrir Netflix. Aqui está a Netflix. Tá lá o Netflix. Fechar Netflix. Fechou o Netflix. Abrir a Twitch. Tá vendo como é legal? Agora é só você pesquisar por aqui o seu streaming favorito e se divertir. Como eu disse, o Fire TV Stick, ele é integrado com o Alexa. Por isso você pode perguntar, por exemplo, qual a previsão do tempo? A temperatura é de 21 graus Celsius em Belford, roxo com céu nublado. A previsão para hoje é de chuvas rápidas com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. Aqui, mostrou o clima aqui. Tá vendo? Que horas são? São 13h45. Além de você conseguir assistir filmes e séries e ouvir música, você também consegue, inclusive, ouvir piada. Vamos ver. Conta uma piada. A mãe pergunta para o filho, por que você não vê mais seu amigo? Ele respondeu, você gostaria de ter amigos que falam palavrão? Ela respondeu, claro que não. Pois é, ele também não. Totalmente sem graça, mas pelo menos ela tentou. Eu esqueci de comentar que muitas pessoas na internet falam que o Fire TV Stick não funciona com o Globoplay. Na verdade, ele funciona sim. Olha só. Abrir Globoplay. Aqui está a Globoplay. Olha quantas novelas tem aqui para você maratonar. Antigamente, o Fire TV Stick realmente não aceitava a Globoplay. Mas agora, nessa versão atual, ele já aceita sim. Tá lá, Globoplay, disponível para você assistir sua novela favorita. Tem joguinho? Tem. Tem joguinho? Tem. Tem joguinho. Na tela de aplicativo, você encontra alguns jogos que você pode jogar utilizando o próprio controle do Fire Stick. Por exemplo, nesse jogo do táxi, você tem que pegar os passageiros e levar até o destino em segurança. Eu quis dizer em segurança. E você não precisa ficar preso ao controle do Fire TV. Você pode utilizar um controle de videogame sem fio, como o controle do PS4, por exemplo. É muito simples, basta você conectar ele no Bluetooth do aparelho e ele já vai funcionar de primeiro. Esse aqui, por exemplo, você vive as loucas aventuras de um menino sem noção que viaja em cima de um foguete, desviando de trens e movimentos com o sonho de ficar rico catando moedas. Na loja de aplicativos, você encontra outros jogos para você poder instalar aí no seu Fire Stick. Uma coisa que chama bastante atenção na aparência do Fire Stick é a sua simplicidade. Justamente porque ele lembra muito um pendrive. Ele é como se fosse um dogo. Basta conectar na televisão e ele praticamente some. Você não consegue perceber que tem um aparelho conectado ali na TV. Isso é muito bom para quem gosta de coisas discretas. Enfim, são várias as possibilidades interessantes que tornam o Fire TV Stick muito mais superior do que qualquer TV Box por aí. É ou não é? Agora lembra que eu te falei que tinha três modelos de Fire Stick? O Lite, o Normal e o 4K? Em resumo, a principal diferença entre esses dispositivos está na qualidade da reprodução de vídeo. O Lite e o Normal rodam vídeos em Full HD. Já o 4K roda vídeos em alta resolução e com muito mais qualidade de imagem e o desempenho é muito mais superior. Mas de resto, eles são praticamente iguais. E qual é a vantagem de comprar um ou outro? Se você tiver uma televisão 4K, por exemplo, é muito mais vantajoso para você pegar um aparelho que suporte 4K para você ter a melhor qualidade e compatibilidade com a sua televisão. Se você não tem uma televisão 4K, você pode pegar a versão normal porque é a versão Full HD e vai te entregar uma boa qualidade de imagem. Agora do ponto de vista de preço, a versão Lite, sem sombra de dúvidas, é a melhor opção justamente por ser mais barato. Dessas três versões, a que traz o melhor custo-benefício é a versão normal. Na minha opinião, é a versão que eu escolheria para mim. Um ponto negativo na versão Lite, por exemplo, é que ela não traz o controle de volume. Isso acaba deixando um pouco a desejar. Pô, a Amazon não precisava ter economizado logo no volume do controle. Agora, se depois de tudo que eu mostrei aqui, você ainda tiver interesse num TV Box, então dá uma olhadinha nesse TV Box aqui da Xiaomi. Talvez ele seja uma boa opção para você. Eu sou Anderson Buquerque, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Abrir a frente! Abrir a frente! Abrir a frente! Abrir a frente!